O Grêmio está, neste momento, assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro, vai vencendo em Porto Alegre, no seu estádio, na Arena do Grêmio Curitiba. Nós vamos mostrar, então, agora uma sequência de gols. E a gente começa com o gol do Grêmio diante do Curitiba, intervalo de jogo lá em Porto Alegre. Everton fez 1x0 para o Grêmio. Esse gol aí do Everton, que você está vendo mais uma vez, vai garantindo a liderança do Campeonato Brasileiro.